Olá, tudo bem? Você sabe como prevenir as doenças dos seus peixes? Não? Eu tenho duas soluções para você, a amendoeira e o sal. Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo. A solução salina é uma prevenção de doenças para os seus peixes. Mas é quando você for colocar os seus primeiros peixes ou quando trazer peixes novos para o seu tanque. Aí sim, ela serve, mas como prevenção. Ela não trata doenças, ela previne. Por quê? Qual é o objetivo do sal? Primeiro, diminuir o estresse dos peixes. Segundo, estimular a produção de muco. Terceiro, reduzir a carga bacteriana. Ou seja, se os peixes que vieram lá da piscicultura vieram com uma carga de bactéria, ela vai diminuir isso, fazendo com que não vire doença mais para frente. Mas como é que eu faço isso? A solução salina, ela é 20 gramas, ou seja, 2% de sal. Então, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa, você vai precisar fazer uma adaptação dos seus peixes no seu tanque. E a primeira adaptação é a temperatura. Ou seja, o saco, ele vai dentro do tanque e ainda fechado para fazer uma equalização de temperatura. Enquanto isso, você vai pegar um balde de 10 litros, por exemplo, vai pegar a água do seu tanque e vai dissolver dos 2 gramas de sal para cada litro, né? 2 gramas de sal para cada litro. Eu vou fazer, eu vou mostrar para você como é que se faz o cálculo. Feito isso, eu vou dissolver o meu sal na água dos 10 litros de água. Nisso, eu vou abrir o meu saco e equalizar o pH. Como é que eu faço isso? Pegando um pouco de água do seu tanque e jogando para dentro do seu saco de peixes. Ótimo, equalizei pH, equalizei temperatura, equalizei pH. Agora, nos 3 minutos antes de você colocar os peixes, soltar os seus peixes no tanque, eu vou jogar com o balde um pouco da água com o sal dissolvido dentro do saco. Vou deixar ali por volta de 3 minutos. Lembrando também que o sal, ele deixa o peixe um pouquinho bobo. Mexe com o neurológico dele. Então, eu não posso deixar ali 5, 10 minutos. É rápido o procedimento. Colocou, você vai pegar os seus peixes com o saco e vai colocar no seu tanque. Nunca se joga a água com o sal que veio da piscicultura, que está dentro do seu saco, direto no seu tanque. O que você vai fazer? Se tiver bactéria, se tiver fungo, você vai colocar dentro do seu tanque. Essa é a primeira coisa que a gente faz para prevenir a doença. Agora, a gente vai falar quando os seus peixes já estão doentes. Quando eles estão doentes, existe um chamado aquário hospital. Ou seja, lá no seu tanque tem duas ou três tilápias, carpas, peixes feridos ou doentes. A primeira coisa que você tem a fazer é sempre quando você vai arraçoar, dar ração para os seus peixes, é ver a saúde dele quando ele vai à flor d'água para resgatar, pegar essa ração. Ali você já consegue ver se o peixe está comendo, se o peixe não está comendo, se tem algum tipo de ferida. Nisso daí, você olhando os seus peixes, já consegue saber se eles estão feridos ou não. Se eles estão feridos, se você viu que tem algum peixe ali adoentado, você vai recolher, você vai tirar o peixe do seu tanque. Não deixa peixe doente no seu tanque. Isso propaga a doença para o resto do seu sistema, do resto do seu tanque. E não é só água do tanque, não. Como você tem filtros, filtros biológicos, plantas, a água doente que está os seus peixes vai passar pelo circuito todo do seu tanque, do seu sistema. E aí, prolifera bactérias, prolifera fogos. Então, o ideal, você visualizou que se o peixe está doente, você vai tirá-lo. Agora sim, no tanque hospital, o peixe, ele só vai se restabelecer da sua doença se ele tiver uma temperatura controlada e alguns mecanismos que você pode, com banho de sal, com a amidoeira que eu vou mostrar para você, o que é, aí sim você consegue tratar essa doença. Se ele restabeleceu, ok, você retorna para o seu tanque. Mas, meu, galera, não deixa o seu peixe doente no seu tanque. E outra dica, não deixa o seu peixe que era doente morrer no seu sistema. Por quê? A doença que ele está, eles vão ser propagados para a sua água toda. Então, se quando o peixe está vivo, as bactérias ainda estão inoculadas, escondidas dentro desse peixe. Depois que ele morrer, o fumo, as bactérias vão falar assim, eu não tenho mais o que sugar dele. E aí, vai se propagar para essa água toda. Isso acontece, cientificamente isso acontece. Por isso que ela dissemina toda a doença no seu tanque todo. Então, galera, por favor, não deixe seu peixe doente morrer dentro do seu sistema. Agora, a gente vai falar da amendoeira, da folha da amendoeira. Ela pode ser chamada de figueira da Índia, castanheira, amendoeira, ou conhecida como árvore de chapéu de palha. Essa folha aqui, essa folha não está seca, ela foi colhida da árvore. E eu vou mostrar para você qual é a folha seca logo em seguida. Qual é a função dela? Ela tem um ácido que ela chama-se ácido tânico, que ela tem a função de baixar o seu pH. E quando ela vai se degradando no seu tanque, ela vai soltando esse ácido. Esse ácido é a fungicida bactericida natural. O que ela faz nisso? Ela cura as feridas, os ferimentos dos seus peixes. Então, você tirou, fez a biometria do seu peixe e abriu o escama, abriu ferida. Essa folha aqui tem o poder de curar os seus peixes. Se eles estão com doença, algum tipo de doença, algum fumo, ela tem o poder de curar. Não só eu que estou falando, é cientificamente comprovado. Hoje está ruim, hein? Mas vamos lá. Bom, cientificamente comprovado que a amendoeira é ótima para usar no seu sistema. Aquela pessoa que quer ter um sistema de aquaponia e não pode colocar probiótico, antibiótico, qualquer coisa de óptico no seu sistema, a folha da amendoeira é ótima. Todo mundo sabe que a gente tenta fazer cada vez mais coisas naturais e sustentabilidade. Então, a folha da amendoeira é aí uma dica maravilhosa para você. Só que olha só, galera, você pode colocar ela assim no seu sistema. Não precisa colocar em saquinho, amarrada, não. Pode soltar ela lá no seu tanque. Mas, galera, essa folha aqui é uma super indicação. E você vai colocar ela no seu tanque assim, sem prender, sem nada. Só que lembrando, ela pode ficar no seu sistema por duas semanas. Por quê? Como ela vai se degradar, ela vai dissolver, isso pode ser um problema para o seu tanque. Como entupimento, parar na saída da bomba, na saída do overflow. Isso pode ser um problema no seu sistema. Por isso que a gente é indicado, né? A gente dá essa dica para você, é deixar duas semanas no seu sistema. Será que essa folha aqui vai resolver o seu problema com doença? Eu tenho certeza. Lá nos comentários, comente aí se você fez algum experimento desse e qual é o seu positivo com a folha de amendoeira ou com sal, galera. Mas o intuito aqui é falar para você que tem bastante coisa a se fazer e a prevenir, principalmente, a doença dos seus peixes. É isso. Espero que você tenha gostado. Siga a gente nas redes sociais. Eu vou deixar para você o QR Code das nossas redes sociais. Quem quer seguir, se inscreva também no canal, porque aqui a gente vai ter vídeo com várias dicas legais para você. Material de aquaponia, galera, está tendo lá no site da Aquaponia. A sua loja de aquaponia. A sua loja de aquaponia. Leitura do vídeo com a solta o que está lá no manifesto. E o que está na frente da Aquaponia. Al final, a sua loja de aquaponia. A sua loja de aquaponia. A sua loja de aquaponia.